Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco e está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galileia Subiu a montanha, sentou-se, numerosas multidões aproximaram-se dele Levando consigo coxos aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou O povo ficou admirado quando viu os mudos falando Os aleijados sendo curados, os coxos andando E os cegos enxergando e glorificaram a Deus de Israel Jesus chamou seus discípulos e disse Tenho compaixão da multidão porque já faz três dias que está comigo E nada tem para comer Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaie pelo caminho Os discípulos disseram, onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão Jesus perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, sete e alguns peixinhos E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão Depois pegou sete pães e os peixinhos Deu graças, partiu e os dava aos discípulos E os discípulos às multidões Todos comeram e ficaram satisfeitos E encheram sete cestos com os pedaços que sobraram Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que coisa esse Evangelho Para para pensar uma coisa Jesus foi para as margens do Mar da Galileia Subiu a montanha e sentou-se Olha o que vai acontecer agora Numerosas multidões aproximaram-se dele Levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes Você imagina você subir uma montanha Levando uma pessoa que não anda Está entendendo? Levando um doente que não tem forças para caminhar Numa maca, nas costas Sei lá como é que eles levaram, gente Que sacrifício, que sacrifício Mas eles sabiam que Jesus podia curar Será que a gente também tem essa fé? Será também que a gente acredita nisso? Hoje você não precisa subir montanha nenhuma Hoje as igrejas, tem igrejas aí no plano Que você vai aí com o seu carro, para na porta Tem uma cadeira de roda já para pegar o doente Tem um lugar para ele ficar ali A igreja tem até um ar-condicionado Tem tudo tranquilo E será que a gente acredita nisso? Será que a gente vai buscar também a cura, a libertação em Deus? Em Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Será que ele não cura mais? Será que ele curava só lá no passado? Mas a palavra de Deus diz também que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre Então ele cura, ele liberta O problema é que ele não encontra fé nas pessoas Eu não estou dizendo aqui para você não levar os seus doentes para o hospital Tem que levar para o hospital, tem que levar para os médicos Sem dúvida nenhuma Mas você também tem que acreditar que você tem um Deus que cura, que liberta Você tem que levar, por exemplo, os medicamentos para ser abençoados Você tem que levar água para ser ungida, para ser abençoada E a fé e a ciência, a ciência e a fé caminhando juntos A cura, com certeza, vai ter muito mais eficácia Tá bom? Então vá ao encontro daquele que pode curar e libertar Vamos fazer como esse povo que subiu a montanha Você nem a montanha precisa subir Porque tenho certeza que tem uma igreja perto aí da sua casa Reze, leve os seus, busque também em Deus a cura e a libertação Para você e para os seus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL